Operação ou operações da DISE resultaram em pontos de tráfico de drogas fechados em Ribeirão Preto. Um casal e um adolescente acabaram detidos no Jardim Jandaia e Campos Elíseos. Logo pela manhã, craque e maconha foram apreendidos na favela do Brejo, na parte baixa dos Campos Elíseos. Um homem e uma mulher foram presos. Foi deflagrada uma operação no bairro Campos Elíseos, na comunidade do Brejo, com a chegada das vetoras da polícia civil, o indivíduo empreendeu fuga dispensando pedras de craque pelo caminho. Conseguimos deter esse indivíduo e recuperar essas drogas dispensadas. Em seguida, diligenciamos no barraco de onde ele empreendeu fuga, onde apreendemos o restante das drogas. Uma mulher estava no interior do barraco, assumiu que estaria comercializando drogas. Esse indivíduo detido possui antecedentes por tráfico de drogas, a mulher não possui cadastro criminal. Já ontem à noite, os investigadores apreenderam o menor de apenas 15 anos, com 184 trouxinhas de maconha e R$ 1.543,00. Tudo com notas e pequenos valores. A pressão ocorreu na comunidade do Jardim Jandaia. Esse adolescente já vinha sendo investigado pela polícia civil, e hoje recebemos uma informação bem detalhada, inclusive o local que ele estava escondendo essas drogas. Dirigimos até o local, no cair da tarde, e conseguimos detê-lo na posse de dinheiro trocado e porções de maconha. De acordo com a polícia, o ponto é de fácil acesso e tem uma grande rotatividade, como demonstra os valores do dinheiro apreendido. O local, inclusive, tem como marca apenas a distribuição de um tipo de droga. Essa biqueira já é bem conhecida, é conhecida como biqueira das Sete Copas, no Jardim Jandaia, é conhecida como drive-thru do tráfico. Nesse local, só comercializam maconha mesmo. Luiz Fernando Luff, para o Jornal da Cura.